Estamos de volta pra gente fechar o nosso programa hoje com chave de ouro. Nós trouxemos uma convidada. Já ouviu falar sobre iridologia? Eu já tinha ouvido falar, mas ainda a fundo não conhecia. Olha que bacana, você pode através da sua íris dos olhos descobrir várias questões aí sobre você, emocional e também física. Hoje estamos recebendo aqui a biomédica integrativa, doutora Sidney Arriveiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar sobre essa medicina hoje tão diferenciada. O que é a iridologia? Iridologia? Iridologia. Iridologia, né? É um trava-língua quase. É um trava-língua. Me conta primeiro o que é. Então, a iridologia, ela é uma ciência onde, através da fotografia da íris, é possível nós identificarmos todos aqueles pontos que estão marcadinhos na íris, alterações que estão no organismo de forma física, fatores emocionais, questões genéticas, tá? Os gatilhos genéticos, ou que o organismo está começando a modificar e que pode evoluir para uma patologia, uma doença, ou física ou emocional. Que interessante, né? Como o corpo da gente, ele é muito perfeito. Deus criou todas as coisas em harmonia, né? Quem imaginar que, através dos nossos olhos, nós conseguiríamos traduzir tudo o que está acontecendo no nosso corpo, né? Aquela, aquele ditado que diz que os olhos falam. Exato. É muito verdade isso. É muito verdadeiro. Os olhos realmente são a janela da alma. A gente pode falar isso de plena convicção. Por que isso acontece? Nós somos um sistema integrado, tá? E hoje, isso é muito claro, e a medicina integrativa hoje é o que ela preconiza, tá? Não é tratar o indivíduo só uma parte. Então, a pessoa tem um problema neurológico. Então, é só o neurologista que vai solucionar. Ele é o especialista naquela situação. Mas aquela pessoa, ela tem emoções, ela tem fatores sociais do ambiente onde ela está inserida, que interfere nessa alteração celular. Então, tem vários fatores que constituem esse indivíduo. Então, quando nós fazemos essa leitura de uma forma sistêmica, integrada, nós identificamos a causa daquela situação. Nossa, que interessante. Então, aí nós não ficamos só nesse nível de tratar aquele resultado. Nós tratamos aqui embaixo, o iceberg. Sabe? Quando você vê o iceberg, ele tem toda aquela parte externa, mas lá embaixo está muito mais profundo. É isso que a iridologia, ela proporciona. Por exemplo, doutora, se tem uma pessoa que ela tem aí na família um histórico de problema de pressão alta. E aí, ela não tem pressão alta. Você consegue, através da iris, já ter essa prevenção do que ela pode possivelmente ter? Sim, exatamente. E não só nesse âmbito genético, mas até na questão dos fatores como essa pessoa está vivendo que podem influenciar no organismo. Então, hoje nós falamos que a genética, ela não é mais só o determinante para você ter uma predisposição a uma determinada situação. Porque nós temos os marcadores que podem, sim, eles serem ativados ou não para chegar naquela doença. Mas eles podem ser silenciados. Quando nós identificamos esse marcador, essa predisposição, então nós vamos nutrir aquela célula de uma forma mais assertiva para evitar que ela desencadeie aquela situação. Então, pontuando, por exemplo, a questão da hipertensão. Tá. Tá? Então, nós já sabemos que ela tem aquele marcador. Então, o que nós iremos fazer? Dar nutrientes. O magnésio, o selênio, o cromo, a ingestão de água, a questão dos antioxidantes, que aí vem uma vitamina C, uma vitamina E. Então, você vai fazendo esse ajuste no organismo e você vai identificar que é possível manter uma vida plena sem ativar esse gatilho. Que interessante. Quando que surgiu essa técnica? A iridologia, ela surgiu na Alemanha, tá? No século de 1800. Um cientista, é. Um cientista alemão, ele estava fazendo uma investigação no laboratório, chegou uma coruja na janela dele e ela estava com a patinha machucada. Como os olhos da coruja destacam bastante, ele acolheu, ficou tratando a patinha e ele observou que ela tinha uma marca na íris. E conforme ela foi se curando daquele processo da patinha, aquela marca foi desaparecendo. E aí ele foi investigar, pra descobrir por que que isso aconteceu. E aí foi através desse formato que aí veio o desenho de vários outros cientistas, vários outros estudos, até nós chegarmos ao que nós temos de conhecimento hoje. Que legal! Nossa, eu jamais imaginava que isso teria chegado ali. É uma história linda. Sensacional. E me conta uma coisa, qual foi o caso mais curioso que você já detectou, assim? É um câncer de próstata. Então, o senhor, ele estava com aproximadamente uns 65 anos. Os exames dele clínico estavam todos dentro do padrão. Tá. Mas na avaliação da íris, no ponto que está marcado a próstata, eu identifiquei que ali existia uma alteração. Tá. É importante nós trazermos que a iridologia, ela não faz diagnóstico, tá? Então, só o médico que está habilitado para fazer diagnóstico. Nós, iridólogos, nós identificamos a disfunção que está naquele órgão. Claro. Alguma coisa está rada. O que você não consegue saber. Exatamente. Então, isso é importante a gente entender, porque nós vamos caminhando junto com a medicina. Sim, sim, sim. É uma integração. Então, não é a iridologia ou a medicina. São os dois em conjunto. A vantagem, a iridologia, ela funciona como um processo preventivo. Porque antes da pessoa estar sentindo fisicamente aquela situação no organismo, na íris já está marcado. E foi o que aconteceu com esse senhor. Eu tinha certeza que aquela próstata tinha uma alteração. Claro, com a experiência que eu tenho, né? Então, eu tenho hoje mais de 8 mil pacientes de atendimento com a iridologia. Eu sei se ali era realmente uma questão mais pontual ou não. Tá. Direcionei para o profissional, pedi uma nova avaliação de PSA, os exames, e foi identificado que realmente ele estava com o início de um câncer. Então, aí a intervenção foi muito superficial. Ajustou o organismo dele, desinflamou, fez um uso oral de um quimioterápico e resolveu a questão. Porque foi bem preventivo, né? Porque foi bem preventivo. Então, assim, a pessoa, uma vez por ano, fazendo, passando com você, com a iridóloga, é bacana ou não? A cada seis meses, qual que seria o período? Então, aí tudo vai depender de como está o resultado, o primeiro resultado. Normalmente, nós já chegamos sempre intoxicados, inflamados. A gente já chega e a gente está dizendo, socorro! Então, o processo é esse. Você faz esse ajuste, organiza tudo que está ali em alteração, tá? Aqueles gatilhos emocionais, que hoje nós temos muitas situações que estão físicas no organismo, mas é um fator emocional, tá? Quando nós ajustamos, aí a cada três meses faz um retorno para ir fazendo o acompanhamento. Ok, ah, estou me sentindo zerado? Então, aí pode a cada seis meses, uma vez por ano, como nós fazemos os exames tradicionais. É a mesma regrinha, né? Pelo menos uma vez por ano fazer toda aquela bateria de exames, hein? Exatamente. Bom, a doutora Cidneia me propôs aqui um desafio e eu aceitei, né? Nós tiramos aqui há pouco uma foto dos meus olhos, né? Da minha íris. E a gente vai colocar aqui, eu não sei qual é o diagnóstico, eu falei para ela só contar o que for bom. E eu queria colocar a fotinho aqui, a minha foto para ela analisar. Não é essa. Acho que é essa daí. Não. Não é esse? Não. Eu acho que é essa. A outra, a outra, é... Eu acho que sou eu sim. Essa aí é a dela? São os meus olhos. São os meus olhos esse? Será que são os meus olhos, gente? É que não dá para ver muita maquiagem, mas eu acho que é sim, doutora. Ah, então tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. Então o que nós temos nessa íris, você observa que tem esses tracejadinhos brancos em volta da íris, tá vendo? Como se fossem uns círculos. Ah, tá. Tá? Um círculo. Isso nós chamamos de anéis de tensão. Então, aí onde eu vou medindo o nível de estresse. Hoje eu tô bem estressada, né? Mas essa questão não é só hoje. Elas são alguns fatores que vêm se somando. Pelo ritmo de trabalho, a questão às vezes do estudo, né? Então vários fatores que vão sobrecarregando. Quando é feito um processo que nós chamamos de detox, então nós fazemos uma higiene do sono, uma retirada do excesso de metal pesado do organismo, ajustamos uma alimentação, uma hidratação, esses anéis, eles tendem a desaparecer. Olha, que interessante. Tem alguns outros pontos fisiológicos, por exemplo, na questão da lombar, tá? Então tem uma pressão. Menina, é verdade, porque eu tava com uma dor ontem, que eu fiz um treino diferente. Tá. Verdade. Ai, 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 dá medo, hein? Tô com medo. Então existe essa pressão nessa lombar. Tá. E a lombar, ela vai irradiando pra membros inferiores, tá? Quando existe essa pressão. Então, obviamente, pode causar um pouco de edema nas pernas, inchaço, né? E aí, claro que tem outros fatores envolvidos. Certo. Dentro da questão comportamental, que isso é que é importante a gente trazer, que a iridologia também traz essa estrutura. Então nós estamos falando de uma pessoa que é altamente comunicativa, uma pessoa que pensa rápido nas ações, uma pessoa proativa. O cuidado, como você tem uma facilidade em desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo, você acaba abrindo várias janelas de atividades ao mesmo tempo. Então, tomar o cuidado para abrir a janela e fechar. Não deixar vários projetos caminhando. Sim. Né? Mas você tem uma boa constituição. Então, ah, hoje eu tive uma febre. Tomei um antitérmico, amanhã levanta, sacode a poeira e vamos. E a vida segue. Muito legal. Olha, amei, gente. Olha que bacana, né? Vamos colocar mais fotinhos aí para a gente ver? Que a doutora também tem mais fotos aí. Tem mais uma fotinho para analisar? Tem. Foi uma pessoa que a gente pegou aqui da nossa produção. A gente não precisa falar quem é. É, não. Essa já não é mais. Essa já trouxe. Essa você que trouxe? Essa eu trouxe. Ah, eu achei que era daqui de alguém da produção. Não, não é. Então me fala. Então, essa eu posso falar mais algumas questões. Essa pessoa, ela tem uma situação muito crítica na parte gástrica intestinal, trazendo inflamações, dores, refluxo, azia, comprometendo a qualidade do sono, fazendo com que essa pessoa seja altamente agressiva, reativa às situações. Então, aquela pessoa pavio curto, você não consegue dialogar muito com essa pessoa. Ela tem, em questão de relacionamento de primeira infância, ela tem uma rejeição paterna, tá? Que ela fez essa rejeição. Agora, eu não vou me recordar da história da pessoa, mas essa rejeição pode ser ou o pai não esteve presente ou ela negou aquele pai. Então, ela não tem uma representatividade do pai. É engraçado que você vê, no meu tinha esse círculo. Aqui é como se fosse uma tinta espalhada, né? Isso, porque ela tá pegando toda a parte gástrica intestinal. É importante a gente trazer que a iridologia, ela é única pra cada pessoa. Sim. Não existe ninguém que tenha uma íris... Personalizado, né? Exatamente. Que tenha uma íris igual a outra pessoa. Tá. É igual a digital, né? É igual, até mais forte, intensa do que uma digital. Porque a digital a gente até pode perder. Altera, né? A íris não, né? A íris não. Ela é essa muito. Trouxe essa outra. Essa é de uma pessoa que ela está com o quadro inflamatório muito intenso, fazendo o uso de medicação, tá? Constante. E isso está fazendo toda uma sobrecarga na estrutura dela comportamental, de vitimismo. Colocando ela sempre naquele papel de vítima, que o mundo é culpado, que ela não tem essa... Tirando ela dessa autorresponsabilidade dela, isso faz com que vai baixando a libido dela, baixa a vitalidade, aquela pessoa que está cansada o tempo inteiro, ela não tem energia pra nada. Excesso de metal pesado no organismo dela, esse metal pesado, todos nós temos contatos diariamente com metais pesados. Mas nosso organismo vai excretando. Nesse caso, ela não consegue fazer essa inscrição e ela tem um diagnóstico de dores crônicas ou fibrobiologia. Uau! Olha esse aí também. Esse tá bem diferente. É, esse eu fiz questão de trazer, porque é uma pessoa que você observa que ela tem algumas marcas mais escuras em determinadas regiões, tá? Essa pessoa, ela sofreu muitos traumas, muitas perdas emocionais, tá? E ela foi absorvendo toda essa estrutura. E ela é uma pessoa extremamente rígida, durona, pau é pau, pedra é pedra, não tem muito diálogo com essa pessoa. Faz com que também fique muito inflamada, traga muitas dores no corpo. Só que esses traumas, eles podem evoluir, sim, pra algumas questões pensando num câncer, que é uma das situações que já está bem registrado nessa íris. Gente, que sensacional, né? Pra você ver como o corpo da gente... Tem mais fotos? Essa foi a última? Então, tem mais? Vamos lá pra próxima. Essa foto, você vê que ela tem um sombreado, tá? É porque essa pessoa usa lente. Então, eu trouxe pra vocês verem que mesmo utilizando a lente, é perfeitamente possível fazer a análise. Eu até te perguntei, porque eu falei, ah, eu tô usando lente, vai dar? Não, pode dar, tranquilo. Exatamente, né? Então, também é uma pessoa que apresenta bastante metais pesado, tem problema na questão de coluna, membros inferiores e o cortisol dela está o tempo inteiro em ação. Então, é aquela pessoa que ela não está dormindo, é uma pessoa extremamente estressada, irritada e com uma imunidade muito baixa. Então, aí ela já apresenta um quadro de diabetes, toxicidade hepática, então tem vários outros processos aí, muita gordura no fígado. Tá, perfeito. Vamos com mais um. Pode passar mais um aí pra gente. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Você percebe que cada uma é diferente. Então, essas lacunas que estão abertas, que nós chamamos, essas fissuras, é onde nós fazemos toda essa análise pra identificar exatamente onde que estão os pontos marcados. Essa pessoa tem um destaque bem grande na questão pulmonar, tá? Então, pneumonia, provavelmente, ou estava com um Covid recente, não vou recordar agora, né? Mas eu trouxe mais pra efeito simbólico pra entender. Porque cada um tem um desenho, né? Tem, tem um desenho. Interessante. Exatamente. Olha lá. E trouxe essa, que é um antes e depois, pra você ver o processo de evolução, tá? Então, a primeira foto foi dia 9 de janeiro, se eu não me engano. Tá, é isso. Dia 5 de janeiro. 5 de janeiro. E depois a outra ela tirou em outubro, tá? Do mesmo ano, tá, gente? Do mesmo ano, a mesma pessoa. Olha o quanto ela estava intoxicada, inflamada, dilatação de pupila excessiva. A cor até parece que muda, né? A cor mais escura, exatamente. Ela já estava com síndrome do pânico, estava com indicação de vários ansiolíticos e antidepressivos. E quando nós começamos a limpar o organismo dela, ela foi evoluindo, ela mudou. Na questão profissional, ela saiu da empresa que ela estava e ela mudou pra uma outra empresa, desenvolveu um novo estudo, salvou o casamento dela. Ela não saía de casa porque ela tinha medo, pânico, irritabilidade excessiva. Então, a vida social dela melhorou. Sim. Claro que tem muitos fatores ainda, né? Que nós demos continuidade no tratamento. Não é um milagre, né? Não é um milagre. Então, isso é importante entender. É um processo. O que você tem que compreender é o seguinte. Hoje, eu tenho 40 anos de idade. Então, eu tenho 40 anos de história de vida. Onde eu venho com gatilhos emocionais, com fatores físicos, de medicação, de ambiente, de toxicidade do ambiente. Mas eu tenho também as memórias celulares dos meus antepassados. Que isso também está registrado na íris. Vem junto. Então, aquilo que a minha bisavó sentia em uma determinada situação, ela pode refletir na minha vida hoje. Meu Deus. Tem mais? Vamos lá. Não, acabamos? Acho que encerrou. Encerramos? Mas muito bom. Gente, eu já tinha ouvido falar, já tinha um pouco de conhecimento. Mas não tinha visto ainda a fundo. Porque muita gente fala, ah, isso é místico, não sei o que. Gente, é totalmente científico isso aqui. Exatamente. Isso é bem interessante você pontuar. Porque hoje nós temos médicos que atuam como iridólogos. É uma especialização. Não, ela não é reconhecida pela medicina. Mas nós temos profissionais que utilizam a iridologia como uma ferramenta também de diagnóstico no consultório. E um dos meus orientadores da iridologia é um médico. Então, a minha formação foi feita com um médico. E aí, geralmente, também o pessoal faz bastante associação com a acupuntura, né? Nos tratamentos com a íris, né? Isso, exatamente. Depois que é feita toda essa análise, aí nós temos que tratar. Como são, quais são. Exatamente. Então, dentro das minhas especializações, eu trabalho com a naturopatia. Então, uso suplementação, suplementos fitoterápicos, alimentação mais balanceada. Utilizo bastante aromaterapia. Ah, eu adoro. E as técnicas integrativas, que aí nós temos o reiki, barras de axis, tetahili, que são várias técnicas quânticas que hoje a gente consegue fazer esse equilíbrio emocional e físico. Porque é importante caminhar junto, pra você poder ter uma boa performance. E assim, a questão do tratamento, cada pessoa tem um tempo, né? Tem um tempo. Não é uma receitinha de bolo. Não, não existe isso, tá? Então, realmente, cada um tem o seu tempo. A questão da assertividade e também da aceitação dentro do tratamento, né? O que é importante a gente colocar aqui, a iridologia, é possível nós fazermos à distância também. Ah, dá pra fazer? Então, não precisa estar no consultório. Então, eu tenho um método que eu desenvolvi. Então, eu faço análise online e faço acompanhamento terapêutico também online com esse método. Nossa, é ótimo, né? Porque você pode falar com quem você, né? Onde a pessoa estiver. O pessoal tá pedindo aqui pra falar um pouquinho mais sobre os meus olhos. Vocês estão querendo descobrir os segredos dela, né, gente? Precisa pôr a foto de novo? Pode colocar a foto novamente. É, coloca a foto aí de novo, mas vocês querem saber. Foda! Eu não vou falar das questões físicas, tem os fatores físicos aqui. É, pelo amor de Deus. Eu vou falar só do fator comportamental. Vai falar que eu tô com gases, que eu tô... Vocês estão querendo encontrar, né? É, que tem uma... As situações. Estão querendo me... Então, essa questão comportamental... Tem muito dinheiro. Não é evidência. Não é evidência. Se ela tá escondendo que ela tem dinheiro, olha... Ela é uma pessoa que ela tem uma capacidade, sim, de ter multifunções, que eu falei. Então, claro que aquilo que ela vai fazendo com tanta performance, vem o resultado financeiro em conjunto. O que ela tem é a facilidade de lidar com muitas situações adversas ao mesmo tempo, tá? E saber separar essas situações. Então, as suas questões que tem pessoal em casa, você sabe separar da questão profissional, tá? E você é a pessoa da criatividade. Então, você consegue trazer com muita facilidade brilho, alegria no que você vai desenvolvendo, tá? Então, dentro do seu comportamento, eu posso falar isso. Depois do resto, eu conto nos bastidores. Depois do resto em off aqui, a gente vem, né? A do Renato, tirou foto ou não? Vem cá, senta aqui. Não tirou, mas depois ela vai. Oi, meu amor. Olha aqui pros meus olhos. Olha para a lente da verdade. Olha para a lente da verdade. É, depois... Ela tá olhando, ó. Não, mas tá longe, não é? Tá longe, né? Não dá. A gente precisa... A luz, né? Ó, nós utilizamos um equipamento específico, que é o iridofoto, tá? Então, através desse equipamento, nós fazemos a fotografia, porque ela vai ampliar e dá todas essas informações. Então, no caso da pessoa que faz a distância, hoje nós temos os celulares que propiciam, né? Verdade. Essa situação. Então, as pessoas fazem a foto no celular, eu passo a orientação, posicionamento, como precisa. Eu coloco em um programa, faço primeiro a análise, e aí quando a gente consegue aquela foto bem ajustada, é que nós marcamos o horário para fazer a consulta. Que bacana, né? Quando os olhos, eles são clarinhos, a gente consegue visualizar, né? E assim, como eu tenho já o olhar clínico, algumas coisas eu já consigo ver imediato. Sim. Doutora, eu quero te parabenizar, porque você falou da minha produtora, da Lélia, ficou impressionada com tudo que você falou dentro. É, menina. Ficou impressionada, assim, algo assim, bem surpreendente. Não, muito bacana. Eu quero que você volte. Mediante os estudos, né? É, nós. Estudada, uma pessoa assim que... É, quantos anos já, doutora? Ai, eu tô nessa estrada já há 28 anos. 28 anos. Parabéns. Parabéns. Maravilhosa. Maravilhosa. Obrigada, realmente, por ter participado aqui do nosso programa. Eu quero que você passe os seus contatos e já vamos marcar a próxima. Sim. Você fazer a do Renato aqui. Pode ser, doutora. Vamos marcar. A gente pode até combinar, fazer um antes e depois pra vocês acompanharem o processo de evolução. Fechou, fechadíssimo. Então, seu meu Instagram é arroba, doutora Sidneya Ribeiro, tá? Os telefones de contato é o 11-9-8151-1535, que pode agendar pelo WhatsApp as consultas e o pessoal da equipe vai orientando como funciona. Já sabe que pela televisão você vai bombar a partir de hoje, né? Que delícia. Então, vamos lá. Vamos fazer prevenção e salvar vidas, né? Você atende aqui em São Paulo? Eu tenho consultório em Alphaville, São Paulo. Legal. E o online, que aí nós atendemos o Brasil inteiro. Eu tenho alguns outros clínicos que às vezes eles me chamam pra fazer atendimento dos clientes deles também em alguns estados. Então, isso também é perfeitamente possível acontecer. Que bacana. Então, é isso. O importante é fazer realmente a questão preventiva. É isso, o principal ponto de partida com a iridologia. E também as pessoas entenderem que hoje a medicina integrativa é maravilhosa. E ela tá aqui pra você. Olha, eu quero agradecer você que ficou aí com a gente hoje nessa quarta-feira. E eu quero dar o parabéns pra vocês tão lindas de vermelho. É verdade. Nós tivemos combinado, né? Vocês tão lindas. Perfeito. Doutora, parabéns. Babi também, parabéns. Obrigada, doutora. Até a próxima. E você, um grande beijo. Amanhã estamos aqui, tá bom? A partir das 15 horas, ao vivo. Eu te espero. Beijinho, beijinho. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.